É a fonte do funk, tá bom? Alô, escorpião, sou teu fã Bigode fininho? Cabelo na régua? Tá sopendo? Vai cortando e bolando, cortando e marulando O corte da favela ele é todo chaveado O lado é a zero, pegar até arrepiado Vai cortando e bolando, cortando e marulando Vai cortando e bolando, fumando e marulando Vai cortando e fumando, cortando e marulando O corte da favela ele é todo chaveado O lado é a navalha, arrepiou, põe pro lado Do ele pé cortando, fumando e marulando Na Marconi é bolando, fumando e marulando Vai cortando e bolando, cortando e marulando Vai cortando e bolando, cortando e marulando Vai cortando e bolando, cortando e marulando O corte da favela ele é todo chaveado Do lado é a zero, pegar até arrepiado Vai cortando e bolando, cortando e marulando Vai cortando e bolando, fumando e marulando Vai cortando e fumando, cortando e marulando O corte da favela ele é todo chaveado Do lado a navalha, arrepia ou põe pro lado Ele pé cortando, fumando e marulando Na Marconi é bolando, fumando e marulando O corte da favela ele é todo chaveado